E a morte de Jesus, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram Jesus, por volta da hora sexta. As trevas cobriram toda a terra, até à hora nona, por o sol se deveria enriquecer. O meu do templo rasgou-se, ao meio, e Jesus a exclamou, dando um grande grito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que se passava, o centurião deu glória a Deus, dizendo. Verdadeiramente, este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, vendo o que acontecera, regressava batendo no peito. Todos os seus conhecidos e as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, se mantinham à distância, observando estas coisas. Todos os seus conhecidos e as mulheres que o acompanharam desde a Galileia, se mantinham à distância, observando estas coisas. Seremos nós capazes de entrar no coração daqueles amigos e amigas de Jesus que tinham subido da Galileia a Jerusalém com ele? Seríamos nós capazes de ultrapassar aquela distância? E quantas vezes nós atendemos ao sofrimento de Jesus? Seremos capazes de entrar no coração daquelas mulheres impotentes diante do tratamento que estavam a dar ao seu Jesus? Ou será que estavam vacilando na sua amizade? Estavam vacilando na convicção de quem era aquele Jesus atrás do qual tinham ido desde a Galileia? Nós, que estamos aqui a caminhar, olhamos de longe ou de perto, esta imagem da Senhora. E quais são os nossos sentimentos? E que significam as lágrimas que saem dos olhos de alguns e de algumas de vós, desde a Igreja até aqui? É certamente o sofrimento, a angústia, as preocupações, as inquietações, os desejos insatisfeitos, quase sempre acerca dos nossos queridos. é o mistério do sofrimento que caminha para a ressurreição. Aquelas mulheres levavam consigo Maria na caminhada do sofrimento. Acreditemos com ela que chegaremos à manhã de Páscoa, porque isso nos dá consumação e energia suficiente para não virar as costas às dificuldades. E como iria aprendermos a ser verdadeiros, a ser sinceros, a ser corajosos? Pensamos-lhe, nesta meditação do sofrimento que nos tocou, porque não me propuseram nesta posição, pensamos-lhe, coragem e saber que todas as dificuldades se ultrapassam. E com Jesus, nós aprendemos a ser os ressuscitadores do mundo. Há muita gente à nossa espera. Pai Nosso, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, cada dia nos dai hoje. Lai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso bem. Bendito é o fruto do vosso bem. Jesus, bendito é o fruto do vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso bem. Bendito é o fruto do vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso bem. Bendito é o fruto do vosso bem. Bendito é o fruto do vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rodai por nós, corremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário, salvai-te, salvai-te, Portugal. 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 Portugal.